No projeto Passaporte para a Vitória é assim. Enquanto a criançada se diverte com as atividades, os pais enxergam lá na frente. Tem uns que sonham com um futuro promissor, quem sabe? Tem jeito pro futebol, entendeu? Tem jeito de futebol e futuramente, com certeza, vai desenvolver mais ainda através desse projeto. Futuramente, quem sabe, ele virou um jogador do Flamengo. Já tem os pais que estão preocupados com o agora. Melhor que ele esteja aqui do que estar fazendo outras coisas na rua. Aqui é muito importante pra ele. Isso aqui é um objetivo pras crianças não se envolverem em drogas, não estar na rua, estudo em primeiro lugar e o esporte em segundo. Pra eles terem uma boa condição de vida futuramente, quem sabe pode ser da escolinha, né, eu moro. E os resultados no dia a dia dos alunos aparecem de verdade. A Jamila disse que o filhão dela está mais próximo da família. Olha só. Ele está mais ativo, ele tem se comunicado mais, ele era muito tímido, mas na dele. E agora ele já pega, já faz as coisas, não precisa ficar em cima. Porque ele já tem que pegar e fazer, né? Antes a gente ficava, vamos fazer aqui, lá eu não quero. Queria ficar só no cantinho, mas agora ele não. Vão, ah, vão ali, ah, vão, eu vou junto. Está interagindo mais, né? Aí é aquele negócio. A gente já viu que os pais responsáveis se amarram no projeto. Mas e a criançada, hein? Eu recomendo bastante gente vir pra cá, que é um ótimo trabalho. Hum, boa, Manuzinha. Se você falou, está falado. Aliás, quando o projeto é feito com amor, com dedicação, não precisa ser gente grande pra perceber que ele faz a diferença na vida dos participantes. Tipo, aqui eles treinam muito bem, eles explicam tudo certo. E eles são legais, eles não ensinam também só o futebol, mas também educam as crianças. O projeto, tão querido por todos, é uma iniciativa do mandato do deputado federal Luiz Lima, que garantiu os recursos para a implantação e realização das escolinhas. E o Albert Pedro, que foi chefe de gabinete ao longo de todo o mandato do Luiz Lima, ajudou a desenvolver e a colocar em prática. Aliás, até o final do ano, o Passaporte para a Vitória vai estar em 60 municípios. Aí pergunta pro pessoal se eles querem ver o projeto sendo ampliado por aí afora. Com certeza que Deus continue abençoando, continue entrando com providência, pra que não venha faltar os informes que eu tenho pra essa criança que precisa. Que esse projeto venha continuar e que meu filho mais novo também venha poder desfrutar, né? Desse projeto maravilhoso. Que realmente continue, porque isso é uma coisa muito importante para as crianças de Cordeiro, né? Vocês têm ótimos profissionais aqui e tá fazendo super bem. Que não pare, que a gente quer que continue mesmo. Se depender dos pais e dos avós, né? Vocês vão continuar sim. Que o Luiz e o Elvis continuem dando apoio à Escolinha, que continue, porque é muito importante, não só para os meus, mas para todas as crianças que estão fazendo parte da Escolinha. Faz a diferença. Muita, muita diferença. Então anote aí, para deputado federal, bora de Luiz Lima, 2233. Para deputado estadual, é o Elberto Pedro, com o número 22333. O Luiz Lima é diferente, isso tudo que está aí. É 2233, no Rio vou para sorrir. É 22333, pra lá. É 22333, pra cá. Meu candidato a deputado estadual, o Elberto Pedro vai trabalhar pra geral. É 2333, pra cá. — É 2333 5331. — É 23336. — É 24336. É 24333.